Pedro, olha pra mim Você é um bebê grandão Tô com a mole, tô na geladeira Negócio de mudança, agora vou limpar as coisas que tá lá em cima Já limpi meu fucão, só Jesus Tirando as panelas pra fora Quando eu ia pro pagode com as minhas amigas A gente cantava que era a nossa música assim, ó Chegou o Mega Senha de novo Uma versão mais turbinada Mas com a mesma missão Tô com uma daqui, é uma máquina realizadora de sonho E pra ajudar Jojo Tadinho e Danilo Gentili Eu quero dar um milhão de reais